Antônico É necessário uma viração pro destino Que tá vivendo em grande dificuldade Ele está mesmo dançando da cor da bomba Ele é aquele que na escola de samba Toca cubica, toca surdo e tambore Faça por ele como se fosse por mim Até no bamba já fizeram pro rapaz Porque no samba ninguém faz do que ele faz Mas hei de vê-lo bem feliz se Deus quiser Agradeço tudo que você fizer Quanto ligo um favor Só depende da sua boa vontade É necessário uma viração pro destino Que tá vivendo em grande dificuldade Ele está mesmo dançando da cor da bomba É aquele que na escola de samba Passa por ele como se fosse por mim 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 Passa por ele como se fosse por mim